O jubileu é uma solenidade realizada em comemoração aos anos que passaram desde uma formatura de graduação. O jubileu de prata comemora 25 anos de formação, o de ouro 50 e o de diamante 60 anos. São 60 anos de formatura e nós estamos sendo homenageados pela reitoria da Universidade Federal do Paraná que nos homenageia hoje como jubileu de diamante. E 60 anos se passaram desde que essa turma de engenharia civil da UFPR realizou a colação de grau. Este é um momento importante para os engenheiros formados em 1958 e para a Universidade. Esta é a segunda turma de engenharia que faz este bolo de diamante. Então é um orgulho porque isso é uma forma de encontrar-se novamente com a nossa instituição, de se voltar à casa onde eles se formaram. O jubileu de diamante também foi uma oportunidade de reencontro para alguns dos colegas de profissão que não se viam há mais de 50 anos. É uma alegria, né? Todos muito mais velhos, né? Não são mais aquelas crianças daquela época fazendo brincadeira, mas estamos ainda felizes de bater um papo, recordar as peripécias daquela ocasião. Muito bom, muito bom.